Olá, muito obrigado a você que está mais uma vez acompanhando nossa edição do Jornal OCN. Neste começo de semana, que está começando aí com uma temperatura um pouco mais agradável. Então, hoje segunda-feira, estamos aí no dia 9 de agosto de 2021. Para você o nosso grande abraço, o desejo de muita proteção divina, muita paz, muita saúde para você que nos acompanha. O Jornal OCN, você já sabe, está disponível aí nos nossos perfis do Facebook, na nossa página do Cubo Notícias. Se você ainda não curtiu, não está seguindo, vá lá e garanta para ficar sempre atualizado ou atualizada, principalmente sobre os fatos aqui da nossa região. Vá curtir, vai seguir a nossa página do Cubo Notícias no Facebook. Se você não tem Facebook, tem Instagram. Nós também estamos lá pelo Instagram do Cubo Notícias. Se você não tem nada disso, tem o Twitter. Tem no Twitter também o Cubo Notícias. Se não tem nada disso, o YouTube. O YouTube, você tem acesso. Então, acessa o nosso canal lá do YouTube do Cubo Notícias. E também o nosso site. Esse, para a pessoa que não quer rede social, prefere acessar diretamente os sites, as informações direto no site, tem o nosso site também do Cubo Notícias. Então, assim você nos acompanha, nos assiste e eu mais uma vez agradeço você que está com a gente. Um grande abraço, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para você. Nós vamos começando o nosso Jornal OCN. Hoje nós temos muitas notícias aqui de Porangaba e região. Nós vamos destacar aí algumas informações que nós vamos destacar hoje aqui no nosso Jornal OCN. Nós vamos começando a falar sobre a cidade de Tatuí, que amanheceu hoje em luto. Tatuí perde a sua prefeita, a prefeita Maria José, que faleceu aos 75 anos, vítima de câncer. Nós vamos destacar essa notícia já já para você. Ainda hoje no nosso Jornal OCN, em Cesário Lange. Em Cesário Lange, o vereador é acusado... Coisa simples, né, gente? É acusado por supostos crimes de tráfico de drogas e violência doméstica. E isso foi apresentado na Câmara e você vai ficar sabendo o que deu a leitura dessas denúncias lá na Câmara. E o relatório sobre essas denúncias. Você vai ver o que os vereadores aprontaram por lá. Ainda no nosso Jornal OCN, com as notícias da região, na cidade de Botucatu, ontem aconteceu a aplicação da segunda dose da vacina nessa campanha de vacinação em massa que aconteceu em Botucatu. E ontem mais de 61 mil pessoas receberam a segunda dose. Nós vamos destacar as notícias aqui de Purangaaba. Atenção, Sabesp de Purangaaba. Moradores relatam vazamento de água em estrada no bairro da Serrinha. Então, atenção, Sabesp. Nós vamos dar aqui as informações. Temos também eleição para suplente do Conselho Tutelar. As inscrições para quem quer se candidatar à suplência do Conselho Tutelar estarão abertas. Já já nós vamos dar detalhes também. Bem, essa aqui é para você, aqui de Purangaaba, preste muita atenção, muita, muita atenção, que essa notícia é muito importante. Eu vejo muitas pessoas questionando sobre horários de ônibus. A partir de hoje, em Purangaaba, a empresa que tem ônibus intermunicipais apresentará novo cronograma de horário, novo itinerário a partir de hoje. E nós vamos passar para você todo este novo itinerário de ônibus aqui em Purangaaba para os municípios da região. Ok? Então, fique ligado, fique ligado, que hoje nós vamos passar todos os horários. Aproveite e anote aí. Nós temos também o espaço do internauta. Hoje nós temos o espaço do internauta. Aqui, aliás, nós temos dois espaços do internauta. O primeiro deles de um morador que relata que não conseguiu os remédios do qual foram receitados a ele na farmácia municipal. O morador relatando aí falta de medicamentos, mais uma vez, na farmácia municipal. E outro espaço do internauta que nós temos aqui, moradores do bairro dos Cletos reclamando pela falta de iluminação pública e energia elétrica. É isso, gente. Isso e muito mais, né? Nós vamos destacar para você pelo nosso jornal ACN, que começa agora para você. E mais uma vez, nosso grande abraço. Bom, gente, hoje a cidade de Tatuí amanheceu em luto com a notícia que já foi dada ontem no final da noite do falecimento da prefeita, a prefeita Maria José Gonzaga. Ela faleceu aos 75 anos ontem, por volta das 22 horas, vítima de câncer. Morreu neste domingo, por volta das 10 da noite, 22 horas, em decorrência de um câncer no abdômen, a prefeita de Tatuí, Maria José Vieira de Camargo, a Maria José Gonzaga. Ela tinha 75 anos, ela deixa o marido, ex-prefeito e ex-deputado estadual Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, duas filhas, genvos e cinco netos. A prefeita Maria José estava internada desde o dia 29 de julho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, capital paulista. Ela estava tratando de um sarcoma de retropelitônio, é um câncer na região abdominal. Ela descobriu essa doença em janeiro deste ano. Ela chegou a se submeter a uma cirurgia no mês de fevereiro, ela fez essa cirurgia para retirar esse sarcoma, e depois iniciou os tratamentos quimioterápicos. A partir de então, ela passou a despachar documentos da residência e do hospital. Desde o dia 5 de agosto, a prefeita Maria José estava afastada do cargo, e não foi porque ela quis não, hein? Foi a pedido da família e da equipe médica que pediu para que ela se afastasse enquanto fizesse o tratamento, isso por tempo indeterminado. O ofício foi encaminhado informando a Câmara Municipal de Tatuí sobre o afastamento dela, e quem assumiu foi o vice-prefeito, o Miguel Lopes Cardoso Júnior. Ele assumiu interinamente e agora, com o falecimento da prefeita, ele deverá tomar posse como prefeito da cidade de Tatuí. Ficará, portanto, o Miguel Lopes Cardoso exercendo o cargo de chefe do executivo. A Dona Maria José, ela nasceu em Angatuba no dia 10 de junho de 46, era professora de formação, foi empresária, dirigiu o escritório Santa Cruz por cerca de 40 anos, e era também filantropa. Durante oito anos, de 2015 até 2012, ela dirigiu o FUSTAT, que é o Fundo Social de Solidariedade de Tatuí, na gestão do prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, seu marido. Ela era filiada, sempre foi filiada ao PSTB, partido pelo qual ela disputou, venceu duas eleições. Foi a 37ª prefeita da cidade de Tatuí. Foi eleita ao mandato de 2017 e 2020, com 51,38% dos votos. E, nas últimas eleições, ela conseguiu uma aprovação ainda maior, ou seja, a população de Tatuí reconheceu o trabalho dela como prefeita. Foi reeleita em 2020, com 58,29% dos votos. E, desde então, vinha, sim, administrando a cidade no seu segundo mandato. E iria até 2024, agora, como eu disse, quem vai ficar até 2024, a prefeitura, é o seu vício, Miguel Lopes. Foi a segunda mulher a ocupar o cargo máximo do Poder Executivo em Tatuí. E a primeira eleita pelo voto popular. A primeira prefeita de Tatuí ocupou o cargo entre 1945 e 1947, ficou dois anos. Foi a Francisca Pereira Rodrigues, a professora Chiquinha Rodrigues, como é conhecida. Ela faleceu em 1966, figura histórica também da cidade de Tatuí. O corpo da prefeita Maria José está sendo velado, enquanto nós estamos gravando o Jornal OCN nesta manhã. Está sendo velado lá na paróquia de... na paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição. E, ainda hoje, será sepultada no cemitério de Tatuí, no cemitério Cristo Rei. Então, fica assim a informação, o nosso voto de pesar aos familiares, amigos e admiradores da prefeita Maria José, que, nesses últimos meses de tratamento, mostrou-se uma figura realmente muito guerreira. Há exemplos muito parecidos também com o que aconteceu com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Até o último momento da vida, trabalhando, despachando, ou em casa, ou no hospital, sempre se esforçando para dar o melhor e o seu trabalho e representar os votos que recebeu, não só os votos, mas também toda a população da sua cidade. Foi assim que o Bruno Covas também fez, até os últimos momentos de sua vida. Trabalhou e a Maria José também fez isso, pelo menos até o último dia 5, porque não era da vontade dela, segundo as informações que nós recebemos, não era da vontade dela o afastamento. Mas ela foi aconselhada pelos médicos, pelos amigos, pelos familiares, a se dedicar 100% ao tratamento, porque a situação dela já inspirava muitos cuidados. Mas, mesmo assim, contra a vontade, há poucos dias de perder a vida, ela se licenciou, mas contra a vontade dela, e trabalhou até os últimos instantes. Fica aí essa admiração, né? Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas, todo mundo faz coisas que não são 100% aprovadas, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas esse lado guerreiro e batalhador da prefeita Maria José Gonzaga é indiscutível. Fica aí a admiração por esses últimos atos da prefeita Maria José, e lógico, pela sua trajetória, pela sua biografia. Uma triste perda para a cidade de Tatuí e também para a política da região. Bom, gente, agora nós saímos da cidade de Tatuí e vamos vir um pouco para mais perto aqui de Purangaba. Cesário Lange. A cidade de Cesário Lange vive uma polêmica, não se fala em outras coisas nas ruas de Cesário Lange. Uma polêmica envolvendo um vereador. Ah, não, sério? Não é uma polêmicazinha qualquer, não, né? Na última sessão ordinária, que foi no dia 5, foi lido em plenário da Câmara, lá de Cesário Lange, duas acusações feitas ao vereador José Adeilson Gomes de Lima, popularmente conhecido como Debiano. ele é afiliado ao Podemos. Ah, agora eu entendi! Ao Podemos. A primeira acusação é de que o político teria envolvimento em violência doméstica, agressão doméstica. E a segunda, por suposto envolvimento em tráfico de drogas. Todo traficante é cagão, sem exceção. Olha só as duas acusações sobre o vereador Debiano e Cesário Lange. Acusação de violência doméstica e de participação em tráfico de drogas. Diante das acusações, a Câmara de Cesário Lange instituiu um comitê de ética formado pelos vereadores Luciano, Luiz Antônio e Roque Manês para analisar possíveis quebras de decoro parlamentar e isso pode gerar ou poderia gerar o afastamento, a cassação do mandato do Debiano. Os vereadores Luiz Antônio e Roque Manês ambos argumentaram no parecer da comissão que as acusações não são de quebra de decoro parlamentar. Não, não, segundo esses dois ilustríssimos vereadores não se sustenta como quebra de decoro parlamentar. Imagina, não é grave não. Não, 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 não. Coisa simples. Até porque ocorreram essas acusações decorrem desde antes das eleições. É, desde antes das eleições. Ou seja, a população votou sabendo que sobre o vereador caíam essas duas denúncias. Mas calma, não, isso é coisa simples, super normal. Eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. O vereador Luciano diz que o objeto das acusações e as acusações, por si, já configuram a quebra do decoro. O parecer da comissão foi para a votação no plenário. Aí os vereadores, Alessandro, o próprio acusado, o Debiano, Luiz Antônio, o Matheus Pedro, Osmar e Roque, o Roque Manês, eles votaram a favor do parecer da comissão que pedia o arquivamento da investigação, que impedia a investigação do vereador Dé. Ah, vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! Porra! Porra, eu me solto! E, portanto, Portanto, o parecer da comissão foi aprovado e a comissão investigativa do vereador Dé foi arquivada na Câmara de Cesar Lange. Gente, eu vi muita gente perplexa com essa com essa acusação sobre o vereador Debiano. Calma, gente! Não é pra tanto, não. Super normal um representante público ocupar uma cadeira no legislativo levando sobre ele essas acusações. Super normal. Num país onde o presidente eleito foi expulso do exército após tentar soltar uma bomba no quartel. Caguei! Isso aí é fichinha! Então pode tudo, gente! No Brasil pode tudo! Vereadores com pouca instrução né? É engraçado. Você vai tirar uma carteira de motorista você precisa fazer um ano de curso curso teórico curso prático pra você tirar uma carteira de motorista. Pra você se candidatar ao Conselho Tutelar você tem que fazer um você tem que fazer um estudo e depois uma prova uma prova pra analisar seus conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pra depois se passar na prova poder se candidatar. Agora pra ser vereador pra ser prefeito pra ser presidente basta saber ler e escrever. O que dá pra resolver nesse país? É, não sei. Não sei. Tem que abaixar o preço um pouco do preço da ração do gato. Né? Olha só que beleza. Pra você ocupar os altos degraus da política basta você ser alfabetizado todo e qualquer cidadão brasileiro desde que alfabetizado pode se candidatar. Beleza, né? Pro Conselho Tutelar você precisa fazer uma prova mas pra ser um vereador você não precisa ter uma escolaridade uma boa formação escolar pelo menos o ensino médio concluído você não precisa fazer uma prova antes pra mostrar que você conhece de leis você não precisa ter o seu seu histórico de antecedentes criminais analisado todo mundo pode gente então tudo pode é normal gente tá? Então é super normal então não vamos como citei agora há pouco nós temos um presidente que que foi preso em 87 pelo próprio exército depois foi expulso por tentar soltar uma bomba no quartel então por que 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 outros outras pessoas com acusações não podem se candidatar? Pode 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 tudo pode tudo pode tudo no Brasil pode tudo e ele é de que partido? do Podemos o Podemos é justamente um partido da base aliada do presidente né? tem muita gente auto-intitulada cidadão de bem parece verídico ah o cara quando se auto-intitula cidadão de bem aí sai de baixo né? você pode ver que quando prendem um cara fazendo quando a polícia dá um flagrante num cara fazendo besteira primeira coisa que ele fala pro policial ele levanta a mão e fala eu sou cidadão de bem senhor eu sou trabalhador senhor eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não sou ladrão não tem velho não trabalho mais não é o seguinte é esse agora você pergunta se você gosta de roubar pra sua profissão mesmo é minha profissão sou cidadão sou cidadão de bem aí o policial pergunta pro cidadão onde você trabalha então não no momento tô desempregado senhor com essa mentalidade sua quer dizer você gera emprego pra polícia pro repórter pro repórter pro escrivão pra delegada pra juiz pra promotor tudo através de mim que sou ladrão então você tá contribuindo aí eu contribuindo para o bem de todos são os auto-intitulados cidadão de bem tenha atenção com esse tipo de pessoa os auto-intitulados cidadãos de bem é gente bom vamos lá vacinação em massa em Botucatu todo mundo sabe que o município de Botucatu foi escolhido né pela Oxford que é a desenvolvedora da vacina AstraZeneca juntamente com a Fiocruz pra um estudo da vacina AstraZeneca de Oxford é e com o aval do Ministério da Saúde município de Botucatu por a a infraestrutura hospitalar que tem né o hospital de referência da Unesp e demais unidades hospitalares de referência no estado de São Paulo foi escolhida a cidade de Botucatu pra desenvolver esse estudo é mais de 70% da população já recebeu a primeira dose da vacina e ontem foi o dia da segunda dose da aplicação da segunda dose a meta durante a vacinação em massa era imunizar pelo menos 60 mil pessoas com a segunda dose ou seja fazer imunização completa ontem né em pelo menos 60 mil pessoas essa meta foi superada né segundo a apuração foi feita às 18 horas o número final representou 61 mil 727 doses aplicadas representa 92% e meio das pessoas que tomaram a primeira dose no dia 16 de maio o quantitativo de quem foi a ter os postos de vacinação foi considerado expressivo só que eu não sei se é porque se as pessoas sentiram né aquela febre aquela dorzinha de cabeça depois que toma a primeira dose né ficaram receosas de irem tomar a segunda eu acho que foi isso né mas preste atenção muitas vezes é melhor uma febrezinha e na segunda dose quem toma a segunda dose geralmente não desenvolve aqueles sintomas após a vacina só quem toma a primeira que recebe a primeira carga imunológica da vacina o corpo ainda vai criar a célula T para aquela para aquela imunização que está na vacina para aquele corpo patogênico que está ali na vacina então quando você toma a primeira dose o corpo estranha realmente aí muitas vezes algumas pessoas desenvolvem desenvolvem alguma contraindicação algum sintoma após a vacina mas na segunda não ou se desenvolvem muito mais fraco às vezes até imperceptível então a grande maioria das pessoas como tomam já a primeira dose não sentem nenhum nenhum sintoma nenhuma contraindicação né as que sentem na primeira dose se tomam a segunda na segunda nem sente ou sente muito fraco então 5 mil pessoas deixaram de receber a segunda dose se o problema for esse fica dado o recado aí não tenha medo não a segunda dose se você sentiu alguma alguma febre alguma coisa quando tomou a primeira dose na segunda possivelmente você não vai sentir absolutamente nada porque o seu corpo já produziu os anticorpos para aquele corpo patogênico da vacina para aquela imunização só que não encarga suficiente para amarrar o vírus então é por isso que você precisa tomar a segunda dose mas é muito mais tranquilo então se você faz parte dessas 5 mil pessoas em Botucatu que não tomou a segunda dose com medo de alguma coisa receio de alguma coisa vá procurar as equipes de saúde em Botucatu a Secretaria Municipal vai fazer o levantamento para complementar essa imunização no processo de repescagem pode-se dizer assim um novo esquema deve ser montado já no próximo sábado num ginásio da cidade o secretário de saúde o doutor André Espadaro informou que os leitos do hospital Sorocabano serão desativados pois graças a Deus estão sem pacientes há alguns dias resultado da vacinação então quem não tomou a segunda dose tome porque essa vacinação já está gerando a imunidade coletiva em Botucatu então se cuide colabore gente e agora vamos com as notícias aqui de Poragaba bom gente para começar eu tenho um recado para a Sabesp agora eu eu esqueci o nome do responsável pela Sabesp é João Luiz se eu não me engano né que é o novo responsável pela Sabesp então fica a ele e ao seu pessoal da Sabesp de Poragaba essa informação atenção Sabesp de Poragaba recebemos a informação de que na estrada do bairro da Serrinha na estrada do bairro da Serrinha popularmente ali perto da granja do Iã perto ali das granjas do Iã estão sempre sendo registrados vazamentos inclusive segundo moradores e pessoas que transitam pelo bairro várias e várias vezes a Sabesp já fez manutenção nesse trecho e não é da caixa d'água igual há alguns meses nós relatamos aqui que tinha um problema na boia da caixa d'água e estava vazando também né agora é encanamento então os moradores falam que vira e mexe tem equipe da Sabesp lá fazendo manutenção os moradores pedem para que a Sabesp faça a substituição daqueles canos todos porque vira e mexe está quebrando então é sinal de que o material ali está realmente desgastado então o gasto é muito maior você fica mandando a equipe da Sabesp toda hora para lá para fazer trabalho paliativo então tem que ser feita a substituição daquele trecho de rede de água que já está realmente danificado pelo tempo é o desgaste do tempo da tubulação de cano né então nós pedimos a Sabesp para que providencie imediatamente os devidos reparos nesse encanamento que corta ali as margens da estrada do bairro da Serrinha principalmente ali próximo às granjas do Iã né como todo mundo conhece ali naquele trecho ali da estrada do bairro da Serrinha até porque nós estamos num período de estiagem fora do normal porque é muita é muita seca né há lagos tanques né reservatórios de água que mesmo em períodos de estiagem ainda ficava com um pouquinho de água agora esses reservatórios estão completamente secos há poços que nunca tiveram falta de água neste ano correm risco de ficar sem água então nós estamos vivendo um momento de crise hídrica principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil fora do normal então toda economia de água tem que ser feita não se pode perder água potável em vazamento de cano então fica aí o nosso recado as equipes da Sabesp de Porangaba para realizarem uma vistoria e uma devida manutenção naqueles canos que cortam as proximidades das granjas do Iã na estrada da Serrinha porque vira e mexe está tendo o cano estourado e vocês estão fazendo muitas manutenções segundo nós recebemos informações vira e mexe equipes da Sabesp estão lá mas fazendo reparo em pedaços do cano então é melhor já fazer a substituição daquele trecho da rede ali que com certeza evidencia com essas sucessivas quebras esses sucessivos vazamentos evidencia portanto o desgaste de toda aquela rede de todo aquele trecho de rede de ligação de água ok bom gente é isso eleições para o Conselho Tutelar para cargos de suplência do Conselho Tutelar o Conselho Tutelar vai fazer esse processo de escolha suplementar em 2021 quem quer se candidatar ao Conselho Tutelar do município saiba que o processo de escolha vai ser dia 17 de outubro de 2021 dia 17 de outubro de 2021 as inscrições começam dia 16 agora de agosto dia 16 e vão até o dia 31 de 16 a 31 como você está vendo aqui as inscrições para você se candidatar a suplência do Conselho Tutelar aqui de Porangaba o local para fazer a inscrição é lá na Secretaria da Assistência Social na rua Professor Antônio Freire de Souza 215 na antiga prefeitura das 9 até as 15 horas gente tem um edital tem um edital para você saber as regras como proceder lá no site da prefeitura é só entrar e baixar o edital para você ter maiores detalhes sobre essa inscrição mas está aí portanto e o processo de escolha vai ser só em 17 de outubro porque em outubro Wellington porque como eu disse para você poder se candidatar antes vai ter aquela prova você tem que fazer uma prova para mostrar que tem conhecimento sobre o estatuto da criança e do adolescente né gente e foi o que eu falei agora há pouco para você se candidatar ao Conselho Tutelar você tem que estudar mostrar que tem competência na área para ser candidato e para se candidatar a outros cargos na política brasileira muitas vezes só basta saber ler e escrever é um absurdo né bom gente muita atenção agora muita atenção você que é usuário de ônibus para municípios aqui da região preste muita atenção eu vou passar para você o novo itinerário de ônibus da Rápido Campinas né que faz esse serviço de viagens intermunicipais do nosso município e hoje tem um novo itinerário novos horários de ônibus portanto preste muita atenção para você não ficar em dúvida e você que está nos assistindo se puder compartilhar também né compartilha aí e fala para as pessoas né que nesse jornal a série de hoje nós estamos disponibilizando essa informação então vamos lá os horários de ônibus nós vamos começar com o horário de ônibus porangaba tatuí então devido ao retorno gradual das aulas presenciais alteração da tabela do horário vamos lá a partir de hoje de segunda a sexta-feira exceto feriado parte de porangaba para tatuí ônibus às 5 e 45 às 6 e meia da manhã às 9 e 30 às 11 e 30 às 14 horas às 16 e 20 e às 17 e 50 parte da rodoviária de tatuí para porangaba ônibus às 7 e meia da manhã às 6 às 9 e 10 às 7 e meia às 9 e 10 meio dia e meio 15 horas 16 e 30 18 e 30 e 23 horas é o último ônibus que sai de tatuí para cá às 23 horas sábado parte de porangaba às 6 e 15 às 9 e meia às 15 horas e às 16 e 20 e parte de tatuí para porangaba no sábado às 7 e meia meio dia e meia 15 horas e 16 e 30 domingos e feriados não corre a partir de hoje também porangaba a bofete de segunda a sexta-feira às 8 e 40 via bairro dos marianos às 16 e 40 também via bairro dos marianos e às 19 e 40 via castelo branco no sábado às 8 e 40 e às 17 e 40 via bairro dos marianos e no domingo e feriado não tem bofete a porangaba de segunda a sexta-feira às 8 e meia via castelo às 15 e 30 via bairro dos marianos e às 19 e 30 via bairro dos marianos no sábado de bofete para porangaba às 9 horas e às 14 e 30 via bairro dos marianos no domingo e no feriado não tem a partir de hoje também porangaba a botucatu de segunda a sexta-feira de porangaba a botucatu tem ônibus às 8 e 40 depois às 16 e 40 sábado sábados e domingos e feriados não tem de botucatu a porangaba de segunda a sexta-feira tem às 14 e 30 e às 18 e 30 no sábado de botucatu a porangaba tem um ônibus que sai às 13 e 30 de lá domingos e feriados não tem atenção agora para porangaba a torre de pedra a partir de hoje também horário diferente porangaba a torre de pedra de segunda a sexta às 10 e 20 da manhã e às 19 e 40 fazendo o trajeto inverso de torre de pedra porangaba de segunda a sexta-feira tem às 9 horas da manhã e às 11 sábados, domingos e feriados não tem a partir de hoje também porangaba cesário e bairro do adélio atenção porangaba cesário e bairro do adélio o primeiro é às 5 e 45 da manhã depois às 6 e meia depois às 9 e meia às 11 e 30 às 14 horas às 16 e 20 e às 17 horas e 50 minutos isso de segunda-feira de segunda a sexta-feira aos sábados até cesário lanja olha lá às 6 e 15 às 9 e meia às 15 horas e às 16 e 20 domingos e feriados não tem de cesário lanja porangaba né via bairro bairro aqui eles colocaram errado via bairro dos marianos não é não é via bairro dos adélios né então tem um erro aqui mas você está vendo que não é nosso não essa aqui é a imagem que nós estamos usando dos representantes da empresa então cesário lanja porangaba via bairro do adélio vamos lá de segunda a sexta-feira às 8 da manhã isso saindo de cesário lanja para porangaba tem às 8 da manhã às 9 e 40 às 13 horas às 15 e 30 às 17 horas às 19 e às 23 e 30 aos sábados às 8 da manhã às 13 horas às 15 e 30 e às 17 horas partindo lá da rodoviária de cesário lanja vindo do bairro do adélio domingo e feriado não tem então este é o novo itinerário de ônibus intermunicipais que circulam aqui em porangaba até municípios vizinhos da nossa região se você tiver alguma dúvida é só voltar o vídeo já sabe vai ficar disponível aqui no nosso canal e anote os horários aí tá bom gente bom pessoal e agora nós vamos é ao nosso espaço do internauta que é o momento em que nós é dedicamos aqui o nosso espaço as pessoas que nos assistem né e que nos procuram para nós fazermos o nosso verdadeiro papel que é intermediar a população e o poder público né e as pessoas tem o direito as pessoas tem o direito de serem ouvidas então o nosso papel é esse nós temos aqui eu tirei o nome da receita mas nós tivemos aqui um amigo que sempre nos acompanha né lê o nosso site acompanha o nosso jornal OCN e ele nos enviou essa receita médica dele nessa receita médica parece que é um médico o doutor Renato Teixeira é cardiologista ele prescreveu ao paciente os seguintes medicamentos eutirox 50 miligramas uso contínuo é para fazer tratamento do coração né para prevenir doenças cardiovasculares então tem aí o eutirox um comprimido cedo em jejum aspirina prevente que é o ácido acetil salicídico que é para afinar o sangue todo cardiopata toma 100 miligramas tomar um comprimido após o almoço losartana ou aradois né losartana que é o hipertensivo e também um regulador do sistema cardíaco 25 miligramas também uso contínuo o senosoc 25 miligramas esse medicamento nunca ouvi falar não conheço confesso que esse eu não conheço senosoc 25 miligramas tomar meio comprimido cedo provavelmente por ser meio comprimido cedo deve ser também o hipertensivo o atorvastatina o atorvastatina é também um medicamento para o coração é o ele também pode ser substituído pela simvastatina né são os mesmos ácidos que também são para proteção do sistema cardiovascular atorvastatina 80 miligramas tomar um comprimido à noite né e o zetia 10 miligramas também não conheço mas deve ser um hipertensivo também o zetia 10 miligramas já ouvi falar mas eu não estou lembrado qual é a utilização dele mas também é para para doenças cardiovasculares e hipertensão então nós temos aí seis medicamentos eutirox 50 miligramas aspirina prevente 100 miligramas losartana celossoc atorvastatina e o zetia todos os medicamentos para tratamento de problemas cardíacos e hipertensão exceto a aspirina que a aspirina ela não serve só para isso ela também serve para dor de cabeça para várias outras coisas mas o ácido acetil salicídico que tem na aspirina serve para afinar o sangue para evitar a aterosclerose que é o entupimento do coração tudo bem tem essa receita aí o paciente foi até a farmácia municipal na semana passada para poder como pagador de impostos como todos nós somos ter o direito de pegar o seu medicamento e o que aconteceu falaram para ele que não tinha nenhum desses medicamentos então eu peço encarecidamente um posicionamento da Secretaria de Saúde para saber se estão faltando todos os medicamentos para tratamento para pessoas que fazem tratamento de cardiopatias de problemas cardiológicos está assim essa situação realmente na farmácia municipal bom era para a gente saber se os nossos nobres vereadores e responsáveis pela câmara não tivessem ocultado o conteúdo daquela reunião que aconteceu há três semanas com representantes da saúde de Purangaba então a gente não sabe se isso foi perguntado aos senhores responsáveis pela saúde de Purangaba e como os interessados são os purangabenses e nós não tivemos resposta alguma né é uma reunião com representantes da saúde a sete chaves é a primeira vez que eu ouço falar isso é falta de remédio fraqueza então como foi mantido segredo de estado a respeito daquela reunião então nós somos obrigados a vir aqui para fazer esse questionamento se realmente a farmácia municipal está com indisponibilidade de todos esses medicamentos utilizados para tratamento de cardiopatia então fica aqui a nossa a nossa indagação fica aqui a nossa pergunta né porque nós poderíamos até saber se aquela reunião questionou isso e se questionou qual foi a resposta mas como a gente não sabe né foi mantido segredo de estado afinal de contas a única coisa que o presidente da câmara falou que que ouviu lá ele poderia na última sessão ter feito um resumo do que foi debatido do que foi respondido né a única coisa que ele falou é que o responsável pela empresa médica disse a ele que vai novamente participar do processo licitatório que vai ocorrer nesse mês para a contratação da empresa porque o contrato da empresa vence nesse ano agora nesse mês ele disse que vai participar novamente para continuar eu quero fuder com os outros é isso que eu quero fazer atuando com sua equipe médica e com seus serviços na saúde de Purangaba agora se o assunto em questão era problemas referentes à saúde e questionamentos da população eu não sei onde se encaixa esse negócio de participar de licitação nessa reunião até falei na edição passada estranho ter pintado esse assunto nessa reunião não vejo aí pertinência entre um assunto e outro porque segundo o que foi passado antes da reunião a convocação era para questionar dúvidas da população e problemas referentes ao atendimento mas daí parece que entrou no meio ali do assunto o negócio da licitação então como o negócio da licitação por enquanto não interessa e como a dúvida da população é realmente referente a problemas do atendimento ou falta de alguma coisa na saúde nós respeitosamente estamos aqui apresentando esse problema e esperamos ter uma resposta para podermos dar aí aos nossos espectadores e à população de Purangaba ok gente bom mais um espaço do internauta você quem manda aqui no jornal ACN e nós recebemos aqui de um amigo um amigo Beto mandou para a gente uma reclamação pertinente ao bairro dele deixa eu colocar o vídeo do Beto aí para a gente assistir e depois a gente comenta boa tarde seu amigo tudo bom viu olha aí a situação nossa aqui seu amigo tem cinco cinco postes tudo na beira do do rio aqui entendeu aí deixa eu ver as pontes aqui tudo caindo os postes cinco postes tudo desorganizado entendeu e lá para frente lá tem umas dez casas e nenhuma tem luz tirou essa luz de lá tá tudo saindo daqui ó ó essa ponta que der uma enchente entendeu esses postes aí vai dar choque em todo mundo aqui do bairro do excreto já vieram aqui dois vereadores prometeu que ia luz lá para nós lá e até agora nada se o senhor puder dar uma força para nós aí pode mostrar para o Robertinho para ver se ele dá uma força para nós aqui tá bom valeu obrigado bom tá aí gente é um problema que tá acontecendo lá no bairro dos cletos o bairro dos cletos já tem esse problema realmente aliás esses moradores enfrentam realmente um problema por morar perto desse desse rio que sempre que chove dá dor de cabeça né já foram feitos alguns reparos enfim mas os moradores agora eles sofrem com a falta de iluminação pública e como o Beto disse no vídeo né já pensou se essa água quando chover e o nível da água aumentar chegar nesses postes não corre o risco realmente de eletrocutar alguém então os moradores pedem a supervisão dos responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica para legalizar esse fornecimento de energia elétrica e para prefeitura que é responsável pela iluminação pública municipal colocar também alguns pontos de luz ali não precisa fazer até lá no fim do bairro dos Cletos mas pelo menos nessa área que é uma área habitacional uma área de população né onde existe aí cerca de 10 famílias morando cerca de 10 casas então fazer aí alguns pontos de luz foram retiradas tantas lâmpadas tantos pontos de luz na gestão passada para fazer a substituição de LED nós temos luminárias aquelas luminárias antigas que ficavam na ponte na ponte da rua Estevam Maier término ali da Cristina Manoel de Miranda a ponte a ponte aqui da avenida tinha tantos pontos de luz ali foram retirados para substituição de luminárias novas essas esses postes de metal que estavam na ponte estão lá na garagem municipal então por que não utilizar economizar também o que parte dessa infraestrutura que já tinha que foi substituída é até um jeito de economizar fazer uma iluminação pública para esse pessoal e também acertar as condições sobre a distribuição de energia saber se esses padrões estão realmente atendendo as especificações das empresas fornecedoras fazer a instalação da maneira correta se não estiverem para que essas pessoas não corram risco para que elas possam contribuir também da maneira correta para receber a iluminação pública todo mundo tem que pagar por esse serviço então todo mundo está querendo ali no bairro está recebendo um bom serviço uma boa prestação de fornecimento de energia elétrica e contribuindo claro com aquilo que elas recebem mas para isso elas têm que receber porque por enquanto elas só estão contribuindo e no Brasil acontece muito isso você paga o imposto diz a nossa constituição que nossos tributos devem voltar para nós como serviços feitos pelo nosso poder público o poder público tem que usar os nossos impostos para prestar serviço à população mas como muitas leis do Brasil elas só estão ali no papel bom gente é isso o jornal a série de hoje vai ficando por aqui nós estamos terminando de gravar o jornal a série e até agora nós não recebemos o boletim do covid-19 de hoje na segunda-feira mas assim que for enviado para a gente nós vamos estar publicando lá no nosso site então você já sabe é só acessar o nosso site para ter todas as informações de Porangaba e região um grande abraço a você fique com a santa paz de Deus ótima semana e até a próxima